A cotação do boi gordo começou esta quinta-feira com alta de 0,55% e o produto é negociado a R$ 250,40 no estado de São Paulo. Já em relação ao quilo do frango congelado, abaixa na última cotação. O quilo do frango congelado é negociado a R$ 7,28. O quilo do frango resfriado segue esta tendência, com redução de 0,41% a R$ 7,34. Para ambos os produtos, as regiões de referência são da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. Em relação ao preço da carcaça suína especial, há estabilidade e a mercadoria comercializada a R$ 10,25 em atacados da Grande São Paulo. As informações são do CPEA. Reportagem, Luíde Mauri. Narração, Lívia Azevedo. A saca de 60 quilos de soja está cotada nesta quinta-feira a R$ 126,30. O produto registra baixa de 0,96% no valor na comparação com a última cotação na região de referência do Paraná. Especificamente no litoral do Paraná, em Paranaguá, há um registro de leve baixa de 0,10% e a saca de 60 quilos é negociada a R$ 133,20. Em relação ao preço do trigo, ocorre também baixa do preço no Paraná. O Estado registrou queda de 0,23% na tonelada do trigo, que é negociada a R$ 1.250,01. Já no Rio Grande do Sul, houve alta dos preços e a tonelada da commodity é negociada a R$ 1.240,87. Os valores são do CPEA. Reportagem, Luíde Mauri. Narração, Lívia Azevedo. Nesta quinta-feira, o açúcar cristal registra forte alta de 1,46% e é comercializado a R$ 146,26 por saca de 50 quilos em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos também registrou alta. Sem impostos, a saca do açúcar cristal é comercializada a R$ 144,44 com frete até o Porto de Santos. Já a saca de 60 quilos do café arábica é cotada a R$ 980,32 na cidade de São Paulo. O valor representa uma baixa de 0,89% com relação ao último fechamento. O café robusta registrou alta de 0,87%. A saca de 60 quilos, valor líquido à vista, é comercializada a R$ 789,75 na região de referência de Colatina e São Gabriel da Palha, no estado do Espírito Santo. O preço do milho, por sua vez, registra baixa de 1,34%. A commodity custa R$ 69,30 em média na região de referência de Campinas, em São Paulo. Os valores são do CPEA. Reportagem, Luíde Mauri. Narração, Lívia Azevedo. O desempenho previsto para o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil em 2023, segundo a estimativa da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, é o mesmo de 2022, 3%. Os números mais expressivos vêm da agropecuária, devem bater os 15,1%, alavancados pela exportação de soja e milho. Os dados mais recentes da CNI mostram que novembro teve desempenho abaixo do esperado, sobretudo na indústria da construção, onde o recuo foi de 3,5 pontos na comparação com outubro. Quem explica é a analista de políticas e indústria da CNI, Paula Verlangueiro. Isso aconteceu porque o índice que mensura a atividade e que mensura o emprego, ele seguiu em trajetória de queda em novembro. Olhando especificamente para a atividade, esse indicador sofreu recuo e ficou abaixo da média tanto da série histórica como a média para meses de novembro, mostrando que o resultado esperado por esse indicador em novembro, ele não se concretizou. Na contramão nacional, Goiás, um dos estados onde o agro é mais forte, apresentou crescimento no setor, acima da média nacional, 16,5%. Mas outros setores, como serviços e indústria, também cresceram no estado, mais que a média do país. Segundo dados do Instituto Mauro Borges de Pesquisa, a indústria em Goiás cresceu 3,4% em 2023, enquanto o Brasil recuou 0,7% no mesmo período. Para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, parte desses números pode ser atribuída à confiança que o empresariado tem na gestão pública. Os programas de incentivos fiscais que o governo tem, ele é oferecido de forma republicana, honesta a todos aqueles que precisam. E isso mostrou com que Goiás teve aí o índice de maior crescimento industrial neste período. Isso em decorrência de uma política do governo de cada vez mais cuidar da segurança, da educação e os reflexos vêm. Além da confiança do empresariado nas políticas públicas adotadas, o aumento da segurança pública tem atraído novos investimentos para o setor industrial. Outro ponto considerado fundamental por Caiado para o desenvolvimento é a mobilidade. Construção e reformas de rodovias que ajudam a recuperar a malha viária e incentivam o empresário a se instalar no Estado. Reportagem, Lívia Brás. Os institutos Senai de Inovação têm criado, testado e implementado projetos em energias eólica, fotovoltaica e biomassa para ampliar o potencial de energias renováveis no Brasil. A inovação, segundo a Confederação Nacional da Indústria, é fundamental para que o país aproveite a oportunidade de desenvolvimento produtivo em uma economia de baixo carbono. Na visão do diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da CNI, Rafael Luquezzi, o Brasil possui uma oportunidade para desenvolvimento das áreas produtivas. Nós temos uma estabilidade geopolítica que é importante e um enorme potencial de produção de energia verde. Se nós acertarmos a mão de uma coordenação como projeto de país em torno da transição digital e da transição verde, o Brasil certamente vai emergir num ciclo virtuoso de desenvolvimento. A pesquisadora do Instituto Senai em Biomassa de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Melina Dávila, aponta que a matriz energética mundial é hoje dependente de combustíveis fósseis oriundos do petróleo. A biomassa possui potencial para a produção de energia limpa e sustentável. Trata-se de um material orgânico vegetal ou animal que pode vir da madeira, dos resíduos orgânicos, de óleos vegetais e de vegetais não lenhosos. A principal área de atuação dos Institutos Senai de Inovação em Biomassa, reforça a Melina, concentra-se no uso e reaproveitamento desses recursos. O Brasil tem um potencial imenso porque nós temos uma área agrícola muito grande, então nós podemos plantar insumos que possam gerar combustíveis, não só a cana-de-açúcar, mas outros. Nós já trabalhamos com um projeto de etanol de segunda geração, então os resíduos da indústria que fazia óleo de milho, produtos de milho, a gente trabalhou com esses resíduos para fazer um etanol de segunda geração. Outra forma de aumentar o potencial de energias renováveis na indústria brasileira é por meio de soluções no mercado eólico. Em Natal, no Rio Grande do Norte, o ISE de Energias Renováveis utiliza o túnel de vento, que permite fazer testes aerodinâmicos para o mercado de energia eólica, e trouxe para o Brasil tecnologias que eram acessíveis apenas em outros países. Reportagem Natália Guimarães. Autor do projeto de lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento até o fim de 2027, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, afirmou nesta quarta-feira que a decisão do governo de reonerar os 17 setores beneficiados já produz efeitos nocivos à economia. Esses setores que são intensivos em mão de obra, eles já puxaram o freio de mão, eles já suspenderam investimentos, já cancelaram a abertura de novas filiais, e isso significaria contratar mais pessoas, tirar pais e mães de família da fila do desemprego, jovens que buscam a primeira oportunidade para ter seu posto de trabalho e assim, com o suor do seu rosto, colocar o pão na mesa da sua casa. O líder do União Brasil no Senado e os líderes de outros partidos defendem que o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, devolva ao governo a medida provisória. O entendimento é de que o executivo quis driblar a decisão do próprio legislativo, que optou por estender o benefício até o fim de 2027. Efraim Filho diz que se o governo quer propor melhorias ao mecanismo da desoneração, o melhor caminho é apresentar um projeto de lei em vez de uma medida provisória. O projeto teve dez meses de tramitação, tanto na Câmara quanto no Senado, onde seria possível o governo fazer essas propostas. Deixar para editar uma medida provisória após a derrubada do veto, é tentar contornar uma decisão que está consolidada pelo Congresso. A medida provisória é uma imposição de uma agenda que o governo já demonstrou que não teve votos para sustentar ela em plenário. A desoneração da folha existe desde 2012 e permite que empresas de 17 setores paguem até 4,5% sobre o faturamento para o governo, em vez de 20% da contribuição patronal previdenciária sobre a folha de salários. O benefício acabaria no ano passado, mas o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que o estende por mais quatro anos. Depois, por meio de uma MP, o governo acabou com o dispositivo para oito setores. O texto prevê ainda que as empresas dos demais segmentos tenham a tributação aumentada ano a ano a partir de 2024. O texto prevê ainda que as empresas dos demais segmentos tenham a tributação aumentada ano a ano a partir deste ano. Os moradores do Mato Grosso do Sul podem concorrer a R$ 300 mil em prêmios pelo programa Nota MS Premiada. De acordo com a Secretaria de Fazenda do Mato Grosso do Sul, o sorteio ocorre sempre no último concurso da Mega Sena de cada mês. O próximo sorteio vai ser realizado em 30 de janeiro. Para concorrer aos prêmios, basta pedir nota fiscal com CPF em todas as compras realizadas, como explica o coordenador do programa Nota MS Premiada, Jocely Pereira. Esse programa tem o objetivo de premiar aos consumidores que exigirem a nota e também que incluírem o seu CPF, de forma que a Secretaria de Fazenda possa identificá-los. Quando a pessoa coloca o CPF na nota, ela automaticamente recebe, por parte da Secretaria, oito dezenas aleatórias. E essas dezenas vão compor um cupom que ela vai concorrer pelo sorteio da Mega Sena. Do valor total, R$ 100 mil é dividido entre as pessoas que acertam as seis dezenas e os outros R$ 200 mil são divididos entre as pessoas que acertam uma quina, ou seja, cinco dezenas. O coordenador ainda destaca que o programa é um incentivo para que as pessoas exerçam a cidadania fiscal. Quando a pessoa vai fazer uma compra de um produto no comércio e ela exige o documento cal, ela está fazendo o combate à sonegação fiscal. Está garantindo que o tributo que ela paga no preço do produto que ela está adquirindo, garante que esse dinheiro vá para o cofre do governo. E o governo devolve em forma de serviços públicos. Então essa pessoa, quando ela exige a nota, pratica um ato de cidadania fiscal. Segundo a CFAES do Mato Grosso do Sul, o programa já contemplou 18.409 consumidores desde o início da vigência em 2020. O programa já contemplou 148 pessoas com a Sena e 18.261 pessoas com a Quina. O programa Nota Fiscal Goiana vai realizar o primeiro sorteio no dia 25 de janeiro. Os participantes inscritos no programa concorrem a mais de 150 prêmios em dinheiro todos os meses. E os sorteios ocorrem na última quinta-feira de cada mês. Os bilhetes para participar são gerados na semana anterior ao sorteio. O coordenador do programa Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira, avalia que para participar do programa é preciso realizar o cadastro e lembrar de pedir o CPF na nota durante uma compra. Ela só participa do programa se estiver cadastrada. E o cadastro é realizado somente no site do programa. É economia.go.gov.br barra NF Goiana. São realizados 11 sorteios com prêmios que variam de 500 a 50 mil reais. Para participar dos sorteios mensais do programa Nota Fiscal Goiana, os inscritos devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao realizar compras no comércio varejista de Goiás. Além dos prêmios em dinheiro, os participantes têm direito a descontos de 5 a 10% no IPVA. Reportagem Sofia Stein. O número de casos confirmados de covid-19 em Mato Grosso do Sul segue em queda. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, na primeira semana epidemiológica de 2024 foram registrados 257 casos da doença no Estado. Destes, 97 casos foram confirmados na semana da notificação. Durante o período da semana epidemiológica 52 de 2023, foram confirmados 150 casos. O recuo apresentou uma queda de 54% no número de casos confirmados. A enfermeira gerente de influência e doenças respiratórias na Secretaria, Lívia Mazieiro, explica que ainda não se sabe se a queda do número de casos de covid-19 se trata de um recuo dos casos confirmados ou de uma subnotificação. Nas últimas semanas epidemiológicas de 2023, nós vimos um declínio a partir da semana 46 e essa queda tem se sustentado até a semana atual. Não sabemos ainda se se trata realmente de uma queda nos casos confirmados ou de uma queda na notificação dos casos pelo período do ano, pelas férias de servidores nos municípios. Então ainda é cedo para afirmarmos que nós estamos numa queda sustentada de casos. Ainda conforme a Secretaria, a taxa de cobertura vacinal somente é maior que 80% na primeira e na segunda doses da vacina monovalente. Em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde passou a recomendar uma dose anual da vacina contra a covid-19 para grupos prioritários. O gerente da Coordenadoria de Imunização da Secretaria de Saúde no Mato Grosso do Sul, Frederico Moraes, destaca os principais grupos que serão alvos na vacinação no Estado. Então, nesse momento, os grupos prioritários são formados por idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas vivendo em instituições de longa permanência, ribeirinhos, quilombolas, indígenas. Todas as populações que têm um grau de vulnerabilidade para adoecimento em relação à covid-19 deverão receber a sua dose anual de reforço com a vacina bivalente. Nós temos doses disponíveis, temos recebido remessas ali do Ministério da Saúde e todas as unidades de saúde aqui do Estado do Mato Grosso do Sul terão essas doses disponíveis. Conforme a Secretaria de Saúde do Mato Grosso do Sul, para a vacina bivalente, a cobertura está abaixo do recomendado, com 13,82%. A vacina protege não somente das primeiras variantes do vírus, como também da Ômicron e suas subvariantes. Reportagem Landara Lima